Quando me dizes em segredo que me queres E teu olhar de amor repousa em quem te tens Eu sei que nada se compara nesse mundo E que somente ao teu lado eu sou feliz Quando te digo que tua presença me encanta A tua voz e o teu calor É tão doce esse teu olhar Envolvente ao teu amor Por isso quero que a fortuna que me brinda Com a doçura desse dilho e dessa paz Perdure sempre aquecendo o nosso ninho E que me queiras cada dia mais e mais Capéu, rapazos ou roupa ousada Quem sei? Seu Madruga se pretuba, pisa em cima do chapéu Quando ouve falar Capéu, rapazos ou roupa ousada Capéu, rapazos ou roupa ousada E seu Madruga é boa, gente E assim vive contente Sem na vida perder a fé Capéu, rapazos ou roupa Seu Madruga simplesmente Ganha na loteja com ele que quer Capéu, rapazos ou roupa ousada De toda a população Deus atrasou o mundo porque não falou mais fundo o que ele tem no coração Eu sou rico, rico Eu sou um aluguel dos 14 meses Eu vou pagar, vou pagar os atrasados todos Eu vou pagar, adiantado, eu sou rico Seu madruga se defunda Eu sou um aluguel dos 14 meses Eu vou pagar, adiantado, eu acho que não tem, meu amigo Eu acho que vou ficar com a namagem, para agora Eu tenho que te dizer, eu pensei que eu tinha que ter isso Mas agora eu não tenho ideia como isso vai acabar E eu acho que é isso que faz isso tão emocionante Não tem certeza, eu vi superstas ter um grande vantagem E ainda não tem um aluguel Ele não tem um aluguel Ele não tem um aluguel Ele não tem um aluguel Então ele tenta de fazer o seu aluguel Ele tenta de fazer o seu aluguel Ei, olha, não tem nada de fazer o que ele precisa de ganhar a match Se fosse tão ruim, ele não teria que ganhar a match Ele está indo para a submissão E ele vai ter que ter que ter o aluguel Ele tem um aluguel A WWE match não tem apenas sobre competição Ele também tem um aluguel Ele também tem um aluguel Ele 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 tem um aluguel O que você acha que o hotline tem sido so far? A lota prova. Oh, meu! O que é o submissão? Ele está na jogada. No doubt, Cole. Se você não letra você, lock that in. Isso significa que não tem muito mais. Wow, listen to that chant, Taz. Eu te dou o que. Obrigado, Captain Alves. Eu acho que é um pouco triste. Quando a superstar decide para o chefe de win, Eu sabia que era só um momento de tempo antes que nós vimos isso. Eu não gosto disso, mas as longas ele ganha o jogo, ele vai para o jogo. É a primeira parte, Cold. Se você não fizer o que você consegue para ganhar, você está em um jogo errado. E aí é a reversa. Uma boa reversa. O que é isso? 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 O que é isso?